Dizem que os olhos são como espelhos Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Que falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Que falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te ver Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender a tocar a versão simplificada Da música Dez Minutos Longe de Você Que é da dupla Vítor e Léo no violão Nessa aula o meu violão é o Eagle MA663 Vamos lá, nessa versão da música Nós vamos tocar ela inteira com um ritmo E seis acordes que são esses aqui Lá menor Sol maior Ré menor Mi maior Fá maior E Dó maior Bom, então agora é só aprender o ritmo comigo E depois praticar no início do vídeo Beleza? Bora lá Bom pessoal, nós vamos começar a música Tocando os acordes apenas uma vez pra baixo A introdução vai ser assim Beleza? Agora eu vou te passar o ritmo padrão Que a gente vai usar na música inteira Na nossa versão Vai ser assim Nesse ritmo nós temos três partes Que vão facilitar pra aprender Na primeira parte a gente vai tocar duas vezes pra baixo Na segunda duas vezes pra cima E na terceira pra baixo e pra cima Então juntando tudo Beleza, você pode manter esse ritmo pra todos os acordes da música Agora eu vou te ensinar uma variação Que acontece no final da música E que serve pra gente fechar ela Vai ser assim Olha só Pra cada acorde Nós vamos tocar quatro vezes pra baixo E nos acordes que duram mais tempo A gente vai repetindo Então a gente vai tocar oito vezes Mas sempre pense no número quatro Beleza? E no último acorde da música Que é o Lá menor A gente vai tocar apenas uma vez pra baixo Bom pessoal, é isso aí Essa foi a nossa versão simplificada De 10 minutos longe de você Da dupla Vitor e Léo E eu espero que você tenha gostado muito Lembre-se, pra aprender sempre mais e mais sobre música É só ficar ligado com a gente aqui no Cifra Club Valeu? Muito obrigado Um abraço e até a próxima Falou E se você me ouve agora vai me entender Que falta uma metade Tudo é nada sem você